Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Terminou a sua intervenção falando de transparência e quase começou também a sua intervenção ali no palanque falando de transparência. E falando de transparência, se antes da pandemia nós tínhamos à volta de 21 mil madeirenses em listas de espera para cirurgias, se tínhamos 35 mil madeirenses à espera para consultas, se tínhamos 50 mil madeirenses à espera para exames de diagnóstico, isto antes da pandemia. Se o Partido Socialista já várias vezes tentou que o Governo Regional nos esclarecesse, fosse transparente na apresentação dos dados atualizados, realistas, das listas de espera, nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião em relação a esta atitude do Governo Regional em não esclarecer os madeirenses, mas mais grave, em não apresentar um plano de recuperação rápido e eficiente destas listas de espera que naturalmente traz muitos problemas para a vida dos madeirenses. Obrigado.